Uma coisa que me preocupa também nesse contexto é a dificuldade de comunicação na sociedade. Como é difícil se comunicar. E essa dificuldade de comunicação acaba gerando o chamado mal-entendido. É mal-entendido no trabalho, mal-entendido no supermercado, mal-entendido na rua, mal-entendido em tudo quanto é lugar. É mal-entendido até no circo. Um amigo meu, Siqueira, dois anos de empregado, bacharel em direito. Mãe, o cara jogou quatro anos, dois anos de empregado, com fome, bacharel, dois para arrumar o santo, duas da tarde. Mandaram o Siqueira para o circo, para arrumar um troco, quem tem uns amigos desses não são inimigos. Aí foi o Siqueira para arrumar um troco no circo, vestiu logo o Siqueira de gorila, mãe, naquela roupa do King Kong, ele ficou uma graça. Aquele calor, mãe, 40 graus é de King Kong. Uma loucura, Siqueira, não é? Aquela roupa pesada, mandaram o Siqueira para o fundo, brincadeira. Tá vendo aquela escada ali? Não se apavora, são só cinco metros. Mãe, tu sobe, fica atrás da cortina quando o cara gritar. E agora o gorila equilibriz, daí tu entra no arame, que é o arame, tu calma. Não se apavora, são só cinco metros. Mãe, entra lá, olha para o Siqueira. Mãe, o Siqueira suava, portava, tremia, desesperado, tremia de ponto. Querendo arrumar um sanduíche de logo mais. Vestido de gorila, bacharel em direito, atrás da cortina, o cara entrou e gritou. E agora, o gorila equilibriz, quando ele botou o pé direito no arame, vestido de gorila, suando, macho e subaco, olhou para baixo, meia dúzia de leões. Mãe, né? O Siqueira atrás do sanduíche e o leões atrás do Siqueira. E o Siqueira apavorado, os leões não com mais fome que ele, que desespero. E ele tremia, suava, tremia, suava, meu Deus do céu. É o fim do homem de bem, dois anos desentregados, virava um dia de leão. É hoje, ai meu Deus. E tremia, quando botou o pé esquerdo, escutou um psiu, psiu. Olhou para baixo, era um dos leões, psiu. Aí, não se apavora, que aqui tudo é engenheiro, malandro.